86 anos e a mão firme para fazer bordados tão bonitos quanto precisos. Estou muito feliz de poder dar conta de fazê-los, sabe? É muito bonito aqui. Dona Idê é candidatíssima a uma das 46 mil doses da vacina do Butantan que chegaram nesta segunda-feira a Goiás. Para ela, pode ser o começo do fim de um confinamento de quase um ano. Nós ficamos bastante em casa, né? Eu geralmente saía para ir ao banco, supermercado e minha filha fazia o restante. Não recebemos visitas, só minha filha mesmo, os outros netos só ligando, falando oi e foi assim, está sendo assim até agora. Sabina também espera merecer a primeira dose. Ela não aguenta tanto tempo mais só em casa. Até mais liberdade eu sair e tudo. Não sai? É a primeira vez que idosos que não moram em abrigos vão ser vacinados. A remessa desta semana também está destinada a pessoas mais jovens, mais acima de 60 anos, que estão acamadas. Mas a maior parte, cerca de 30 mil doses, está reservada para quem já tomou a primeira vacina. A Secretaria de Saúde pede aos idosos que façam o agendamento para receber a dose no site www.go.gov.br barra vacina Goiás. Esse cadastro não é obrigatório. Ninguém vai ser barrado na hora da injeção se não tiver feito. Mas a antecipação pode reduzir filas e evitar aglomerações. A gente não vai perder a oportunidade em nenhuma unidade básica de saúde ou de drive-thru em vacinar qualquer pessoa que esteja dentro do grupo. Mas o pré-cadastramento, ele auxilia tanto o planejamento quanto o agendamento. A diferença é que aqueles que não estiverem no grupo da vez, o agendamento não será efetivado. Mas ele entra na plataforma e quando estiver na vez do grupo dele, ele será acionado. Oswaldo tem 64 anos e está na classe dos acamados. A irmã tem medo. Ele não sai de casa, mas muita gente vai na casa deles. Eu tenho fé, muita fé que ele vai vacinar e a gente não vai ter mais preocupação com ele. Porque eu preocupo muito com ele. A vacinação do novo grupo prioritário começa nesta terça-feira. Aos 91 anos, Francisca está de cama e nem pensa em sair de casa. A vacina é a chance de receber alguém da família. A gente não recebe visita nenhuma, né? Nenhum parente vem aqui mais. Porque a gente não aceita. Só eu que cuido dela. E a gente não recebeu. Quando eu saio, eu lavo a mão, uso máscara, né? A gente usa máscara perto dela para começar. Eu espero que com a vacina melhore bastante. Só eu antes.